Salve, salve, rapaziada! Boa pra nós, família! Hoje eu tô aqui trazendo pra vocês essa nova atualização que saiu hoje no Moto Willi 3D, rapaziada. Chegou uma nova moto aí e algumas melhorias no jogo. Bora conferir de perto essa atualização, mas antes, deixa muito like nesse vídeo, porque a meta pra esse vídeo aqui é 150 likes. Vamos bater 150 likes aí o mais apto possível, fechou, rapaziada? Comenta aqui qual é a cidade que você tá assistindo esse jogo, qual é a sua cidade aí, mano? Da onde que você tá assistindo, tá ligado? Quero saber da onde que vocês é, fechou, tropinha? E, mano, pra você que é o de paraquedas aqui no canal, não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho, fechou, rapaziada? Pra gente atingir logo 700k o mais rápido possível, beleza? Rapaziada, pra você que não conhece o Moto Willi, o Moto Willi, família, é um jogo de motos para celular, mano. E se você aí quer jogar o game, já coloca pra baixar logo no seu celular, beleza, rapaziada? O link do jogo vai tá aqui abaixo pra vocês também, fechou, tropa? E é isso, mano. Bora conferir de perto essa atualização, então. Rapaziada, a moto que chegou, mano, foi uma CG160, a famosa fanzinha. Já bora conferir ela aqui, então, pra vocês verem, rapaziada. Ó, dá um liguzão, ó. Aqui tem logo o que, família? A Startona 160, que você está ligado. Dá um liguzão aqui, rapaziada. Essa outra motoca aqui também chave. Essa aqui foi a que chegou, tá ligado? A CG160, ó. Olha essa outra 160 braba também, ó. Mas a que chegou foi essa aqui, rapaziada. Bora deixar ela naquele modelinho brasileiro. Ó, como é que não está, rapaziada? Todo tatuado, tá ligado, né, família? Mandrakezão de quebrada, né, filho? Já bora te chavar essa motoca então, rapaziada, ó. Já vou colocar aqui, vamos ver, ó. Eita, ó. Olha o foguinho saindo ali do escapamento, rapaziada, ó. Acho que eu vou deixar só. Vamos ver o segundo. O segundo é chave, hein, mano? Olha que da hora, rapaziada. Já vamos adicionar, então, o adesivão aqui, rapaziada. A motoca tá como? Cru, né, mano? Cru original do jogo. Tá meio, mano, muito paia, né? Já vamos adicionar o adesivão aqui então, rapaziada, ó. O adesivão original do jogo não é muito da hora, né? Já vamos adicionar o personalizado, carregar a textura. Bora selecionar aqui então. Rapaziada, pra você que não tem aí o seu pack de adesivo, eu vou deixar aqui pra vocês também um pack completo de adesivo e de skin, ó. Isso aqui é tudo skins, tá ligado, rapaziada? Ó, essas aqui são as skins, os personagens. Eu vou selecionar aqui os adesivos. Deixa eu voltar aqui nas imagens, ó. Pack de adesivo. Aqui tá completo, rapaziada. Tem muito adesivo pras motocas, ó. Dá um liguzão. Bora botar aí se é o Logrado. Acho que é o Logrado que fala. Dá um liguzão como é que fica, rapaziada. Olha como é que ficou a nossa CGZinha 160. Fala se não ficou chave, rapaziada. Vamos adicionar uma corzinha nela aqui, ó. Adicionar um azulzinho meio claro. Olha isso, rapaziada. Tipo um cinzinho. Olha como é que fica, família. Dá um liguzão, rapaziada. Olha como é que a motocas fica chave com esse adesivo aqui, família, ó. Ó os escapamentos. Tem esse aqui, ó. Muito top. Tipo um Dória, aquele ali, né? Ó o estralador, rapaziada. O estralador é chave. Vou deixar com estralador, hein, família. Olha esse adesivão como é que ficou chave, mano. Bora colocar aqui a motoca. Ó a motoca preta também como é que ela fica, rapaziada. Ela fica da hora com esse adesivo holográfico, holográfico, sei lá. Comenta aí se você sabe qual que é, tá ligado? Ó, tem como deixar com a placa aí, mas tá ligado, né, rapaziada. Deixar aqui bodão mesmo. Vamos deixar o original, rapaziada. Vamos deixar hoje o original. Só vou arrancar esse retrovisor aqui porque aí fica feio, né, mano. Tá ligado? Mas, ó, dá pra deixar várias cores aí, rapaziada, tá ligado? Vermelhona não combina com esse adesivo hologrado, né, mano. Olha a branquinha, a branquinha, a branquinha fica da hora também, né. Rapaziada, eu vou carregar aqui outro adesivo, tá ligado? Esse aqui é só pra mostrar pra vocês mesmo nesse vídeo, tá ligado? Mas, enfim, bora pegar aqui então. Cadê os adesivos aqui, ó? Tem esse aqui, tem o brasileiro, tá ligado, rapaziada? Tem esse outro aqui, tem mais pra baixo aqui. Mais pra baixo aqui tem um, mano. Muito da hora da Honda, ó. Não, aqueles ali são de XRE, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Tem que ver com calma, tá ligado, tropa? Tem que ter calma aqui pra ver os adesivos. Cadê? Não, MT-07. Beleza. Tem um aqui que tá escrito Honda, mano. Quer ver? Eu tenho que achar aqui, rapaziada. MT, MT, não. Só MT, velho? Que isso? Aí não, rapaziada. Vários adesivos, não. Tem que conferir aqui certinho, tá ligado, tropa? Mas, enfim, tem um que ele é... Ele é preto e... Vamos ver esse aqui, rapaziada. Acho que é esse aqui, ó. Tá vendo, tropa? Ó, adesivão da Honda aí, ó. Top demais, né, mano? Só que eu acho que aquele... Aquele lá... Esse aqui ficou mais chave, hein, rapaziada. Pode crer. Tem um brasileiro também, ó. Dá pra deixar a 160 toda brasileira. Mas, enfim, né, mano? Tem vários adesivos, tá ligado? Que dá pra gente escolher aqui, ó. Ó, tá vendo, rapaziada? Só os adesivão brabo, mano. Olha esses adesivos da XRE. Mano, o bagulho... Esses adesivos aqui estão... Deixa até a gente em... Assim, rapaziada. Indeciso. Tá ligado? Mas, enfim, eu vou pegar esse adesivão aqui. Bora colocar uma cor da hora nela. Aquela cinzona assim, ela fica da hora, hein, mano? Pode crer, rapaziada. É isso, mano. Vou mostrar pra vocês também o que chegou agora. No mapa do jogo, né, rapaziada? Chegou um bagulho muito da hora. Bora conferir, então. Bom, rapaziadinha. Dá um liguzão aqui, ó. Estamos aqui no jogo. Já vamos chamar no grauzão, rapaziada. Vai tomando. Ó. Eita. Rapaziada. Rapaziada, a primeira pessoa desse jogo aqui é chave, hein, mano? Vai tomando, ó. Vamos ver se eu pegar amanhã. Rapaziada, o que chegou agora foi o seguinte, mano. Tá vendo esses caminhões parados aqui no jogo? Chegou isso nessa atualização. Tá ligado, rapaziada? Tem agora no... Pelo menos nesse mapa aqui, né, rapaziada? Nesse mapa aqui é da cidade. Tá ligado? Agora tem uns carros parados, né, mano? No canto da rua. O jogo mais realista é isso, né, mano? Ó o cortizão, ó. Vai tomando, rapaziada. Ó. Ó, vamos chamar no grau, ó. Pera aí, ó. Vamos pegar a reta ali, rapaziada. E família, quando você corta... Corta muito de giro o escapamento, mano, fica vermelho. Tá ligado? Vermelhaço. E se você continuar... Tá ligado, fio? O motor bate, rapaziada. Olha que atualização da hora. Vai tomando, ó. Perna no banco aí, ó. Vamos levando, rapaziada, ó. Chama, fio. Bora cortar de giro aqui então pra vocês aí, rapaziada. Vai tomando, ó. Ó o escapamento vermelho, ó. O motor vai bater. O motor vai bater, hein, rapaziada. Olha que chave, ó. Ó o escapamento como é que tá, rapaziada. Tá ficando muito... Mano, agora tá muito vermelho, tá ligado? Antes não ficava assim, família, tá ligado? Ó, bateu. Tá pega, rapaziada. Olha que atualização chave. O jogo tá muito realista agora. Vocês veem esses vídeos aí dos caras cortando giro. Tá ligado, rapaziada? O escapamento... Mano, o escapamento, o motor fica tudo vermelho, rapaziada. Pega fogo, mano. Vai tomando, ó. Escapamento pega fogo, ó. Vai tomando, rapaziada. Ó, vão deixar bater o motor, não. Vai tomando, ó. Perna no banco. Dá aquele jeitão, né, rapaziada? Vamos que vamos, ó. Chama, fio. Eita, vamos mandar outro grauzinho aqui, ó. Perna cruzada. Essa câmera de lado, ela é chave, hein, mano. Mas a primeira pessoa, então, rapaziada, ó. Eita, pega. Capotamos, mano. Que que é isso? Mas e aí, rapaziada? O que que você tá achando dessa atualização aqui? Eu quero o seu comentário aí, beleza, tropa? O seu comentário é muito importante, cara. Vai tomando, ó. Vai na cruzada aí, ó. Vai tomando, ó. Vamos levar, rapaziada. Ó, como é que não está a chave, rapaziada? Todo tatuado. Essa 160, ela é muito braba, rapaziada. Essa CGzinha aqui, essa fanzinha 160. Que mal toca a chave, mano. Você é louco, minha tropa, ó. Chama, fio. Vamos botar pra raspar a placa como é que tá já, rapaziada. A placa entortou, fio. Ó, ó o escapamento como é que tá, rapaziada. Daqui a pouco tem... Já era a placa, rapaziada. Placa delete aqui, fio. Placa delete, tá? Vai tomando. A perna cruzada receba seu doce, rapaziada. Eita, que que é isso, mano? Você é louco, rapaziadinha. Vai tomando, fio, ó. Chama um grauzão de 160. Eita, capotamos. Conseguimos capotar, rapaziada. De novo, mano. Você é louco, velho. Vamos puxar aqui, então, rapaziada, ó. Eita. Rapaziada, eu pensei uma coisa, mano. A colisão da 160 não tá aquelas coisas, não, hein, mano. Tem que ser o toque aqui, hein, rapaziada. Pra você não capotar ela. Tá ligado? Opinião minha, tá ligado? Jogador, família. Dá um liguzão, ó. Você puxa, ó. Tem que ter o controle, rapaziada. As outras são mais... Mais flexível, né? As outras motos, né, mano? Vai tomando a colisão. Tá ligado, rapaziada. Chama, fio. E, ó. Você é louco, família, ó. Eita, como é que nós estamos, rapaziada? Chavão, fio. Todo tatuado. Vai tomando, ó. Vai tomando, rapaziada, ó. Daquele jeito, fio. Chama. Vambora, rapaziada. Vamos puxar de novo. Toma aí, ó. Eita, vamos capotar, rapaziada. Vamos puxar aqui no groto 160 de novo, ó. Chama. Toma. Ó os pipocos. Tá dando até pipoca a motinha, rapaziada. Vai tomando. Vai bater o motor no grau, hein. Vai bater o motor no grau, hein, rapaziada. Vai tomando. Receba. Fica a perna no banco, ó. Ha, ha. Mano, travamos o motor da 160, rapaziada. Esquece. Vai, rapaziada. Tô aqui na rua do grau, ó. Bora dar um treino aqui com a 160. Vai tomando, hein. Só corte, rapaziada. Chama, fio. Receba. Vai tomando. Vou deixar travar o motor não, né, rapaziada. Pelo amor de Deus, fio. Chama. Toma. Ai, calica. Que que é isso, rapaziada. Mano, pensa num jogo da hora, rapaziada. Que jogo top, mano. Cada atualização eu vou trazer aqui pra vocês, rapaziada. Vou tentar mandar o quebrão. Chama, fio. Com essa skin aqui, então, rapaziada. De mandrake. Vai tomando, ó. Vocês viram aí que eu trouxe o vídeo ensinando a vocês, rapaziada. Como carregar as texturas aí. O pack tá completo, rapaziada. Você vai escolher a skin do jeito que você quer. Tá ligado? É isso. Placa de LED, será, rapaziada? Vai tomando. Perna cruzada. Receba, rapaziada. Vai tomando. Vai tomando. Chama, fio. Vamos pegar aqui, ó. Deixar a câmera de lado, rapaziada. A câmera de lado, ela é chave, hein, mano. Bora tentar mandar aqui, rapaziada. Tentar mandar qual aqui. Tentar pegar... Mandar aqui o... Essa manobra aqui, rapaziada, ó. Vou puxar aqui, mano. Esse adesivo da Honda ali, rapaziada. Na fãzinha 160 nessa nova moto. Ficou top, mano. Chama. Chama, fio. Vambora. Vai tomando. Ó. E aqui você deixa ela vai indo, rapaziada. Ó. Ó. Eita. Que que é isso, rapaziada? Família, eu quero saber aqui agora a sua opinião sincera aqui embaixo. O que que você achou dessa atualização? Comenta. Fábio, eu achei da hora. Eu achei que falta mais moto. Achei que falta o modo online. Tem que ter o modo online, né, rapaziada? Nesse jogo. Enfim, mano. Eu tô indo nessa. Beleza, tropa? Um forte abraço. Deixa muito like nesse vídeo. Fechou? E só quem assistiu o vídeo até aqui vai comentar a hashtag MotoWilly. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Até a próxima. Valeu e falou! Tchau! Tchau! Dê? Tchau!